Só dois minutos pra fazer esse pão de frigideira que leva poucos ingredientes pra você que quer ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar os glúteos. Essa receita é para ganho de massa muscular e massa magra, ela não engorda e é muito saudável mesmo. Você vai precisar de aveia, ela tem bastante fibras e a fibra é excelente pra quem quer ganhar massa, crescer músculo. E eu coloquei, gente, duas colheres e meia de aveia e eu vou colocar aqui iogurte natural que também tem proteínas maravilhosas. Lembrando que ele vai estar sendo opcional na sua receita, mas se quiser dar um sabor especial é só colocar ele. Agora eu coloquei sal a gosto e vou hidratar a aveia com esse iogurte e agora eu vou colocar aqui também uma unidade de ovo que é fundamental pra receita dar certo aqui. Então é um ingrediente que não pode estar faltando na sua receita, além de trazer muitos minerais, nutrientes importantes para quem busca hipertrofia. Mistura esses ingredientes, não esqueça de curtir esse vídeo, deixa seu comentário de onde você está me assistindo e se você ama mais receitas assim pra café da manhã ou receitas pra jantar ou receitas de sobremesa, deixa aqui nos comentários pra mim saber e trazer mais receitas baseado no seu comentário. Esse ingrediente aqui é opcional, só se você quiser acrescentar na sua receita, que é o grão da quinoa, que é rico em proteínas e que pode ser substituído pela chia ou faz 100, tá? Você pode fazer seu ingrediente que a receita vai funcionar. Coloquei uma colherzinha pequena do fermento em pó pra poder a massa dessa receita ganhar vida, ela vai crescer, ficar fofinha com sabor muito mais leve. Após misturar esses ingredientes, a massa já tá no ponto aqui ideal. Gente, é uma receita bem simples e que não leva muito tempo pra você ter aquele café da manhã saudável e saboroso. Eu coloquei aqui um pouquinho de páprica só pra dar uma cozinha na receita, mas lembrando que é opcional, né? O colorau ou páprica aí, pode fazer sempre que é apenas um tempero. E vou untar aqui a minha pequena frigideira, você pode usar a menorzinha aí pra fazer o seu pãozinho. Pode ser preparado também no seu micro-ondas, né? Se você quiser, eu vou fazer na frigideira também que eu acho rapidão, um minutinho só pra ficar dourado a parte de baixo. E leva um minuto pra cada lado dourar. Tampei aqui e vou aguardar. Gente, ó, quando ficar assim, firme, bem douradinho, você vira e coloca pra assar a parte de baixo. Eu desliguei aqui o fogão pra poder mostrar pra vocês como ficou. Vou colocar por cima aqui, ó, um pouquinho de queijo ralado. E um tomate. Esperei o queijo derreter porque ainda tava quente, né, a receita. E devido à temperatura, o queijo derretido, eu coloquei um pouquinho de orégano. Ficou pronta, gente, essa receita aqui. Pode fazer acompanhando de um cafezinho. Pode colocar requeijão e frango por cima também, se quiser. Use sua criatividade na hora do preparo. Ou você pode deixar sua receitinha maravilhosa. E se quiser fazer em mais quantidades, é só dobrar a quantidade de ingredientes na hora de fazer, né, o preparo da massa. Ela ficou incrível, essa receita bem fofinha, leve, o sabor é incrível. É um café da manhã, gente, delicioso, sem glúten. É uma receita maravilhosa pra quem ama. Receitas práticas, saudáveis. Essa daqui você vai simplesmente se apaixonar. É importante você curtir esse vídeo pro YouTube entender que você gostou. e recomendar pra mais pessoas. Então, bora ajudar no engajamento. Deixando muito comentário, compartilhando esse vídeo. Que vai fazer muita diferença no alcance do canal, gente. Conto com vocês e até a próxima receitinha.